No minuto reservado de hoje, vou deixar primeiro eu vou abrir com uma pergunta. Ser informal é ser ilegal? Então, eu já vou dizer que não. Mas vamos em frente. A questão das MEIs, que nós falamos outra vez, essas MEIs que foram criadas. É fundamental agora tomar mudança de postura na cabeça de quem saiu do emprego formal para um microempreendedor individual. Por quê? Porque você tem que estar consciente que você virou um empresário. E toda vez que você vira um empresário, você arruma um sócio. Que esse sócio é o governo. Então, da mesma forma que ele te traz algumas vantagens, ele vai te trazer também algumas dificuldades. Isso é fundamental que você saiba. Ou seja, a MEI, você virou um empresário. Perdeu, deixou de ter todos os benefícios de ser empregado formal e virou um empresário. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma